Olha isso, o Bruce sentado na cadeira. Bruce, você tá aí só de boa sentado, cara, admirando a paisagem? É? Bruce, o que você tá fazendo aí? E o outro tá aqui com ciúme, ó, só porque eu tô falando com o Bruce. Tá de boa aí, né, cara? Tem nada pra fazer aí? Tu tá aí no meio do quintal, quintal todo molhado, acabou de chover, tá aí curtindo a paisagem, é? É, véi? Tá de boa aí? É, o Bruce é muito engraçado quando ele fica sentado assim na cadeira, cara, olha isso, velho, é muito gostosura pra um cachorro só, cara, olha. Olha a carinha dele de tipo, papai, o que você está fazendo? Por que que você está com essa câmera? Prefim. Ai, cara, você é sinistro, véi. A senhora tá ali, assim, lambendo. Por isso aqui de boa. Ai, ai, galera, amanhã... Amanhã eu vou dar uma entrevista. Vai estar chique do bagulho. Amanhã eu vou dar uma entrevista na rádio Tupi. Quando esse vídeo for pro ar, a entrevista já vai ter passado, né? Mas eu vou dar entrevista. Acho que nesse vídeo mesmo... É, nesse vídeo mesmo vocês vão ver eu indo lá pra rádio dar entrevista. Era pra Manu ir também, só que a Manu... A Manu tá em semana de teste na escola. Aí ela não vai poder faltar. Aí vai eu e Vênus dar uma entrevista na rádio Tupi. Uma entrevista sobre o canal, sobre o livro. E durante a entrevista também vai ficar... Durante a entrevista também... Tá filmando? Tá. Durante a entrevista também vai ficar ao vivo na fanpage lá do rapaz da rádio. Esqueci o nome dele, cara. É que é a rádio Tupi. Vai estar ao vivo também. Ao mesmo tempo que vai estar ao vivo no rádio, vai estar ao vivo o vídeo da live no Facebook. E eu vou gravar pra vocês lá. Neninho, papai vai dar uma entrevista. Olha só que chique. Papai vai falar de você na entrevista, tá bom? Hum? Esse tempinho é bom demais, né, gente? Eu amo esse tempinho chovendo. Vocês gostam? A gente botou uma tela aqui, ó, de mosquito. Pra não entrar mosquito. Porque esse tempo, assim, chuvoso, é danado pra... Depois que passa as chuvas, dar mosquito. Aí a gente mandou botar uma tela aqui pro mosquito não invadir o nosso quarto. E pegar o ninho. Olha o ninho. Faz uma propaganda aí. Eu não. Propaganda de graça. Faz aí, mano. É bom? É bom? Será que é bom? O Whedasso já tá rico. Chega. Galera, não é propaganda não, mas... Quer dizer, é propaganda, né? Mas na moral... Vou limpar uma batata em frente à câmera. Estamos aqui no Cassia Shopping. Vim visitar a loja do... Aquarela aqui. Que vai ser a tarde de autógrafo. Cadê, amor? Vai matar? Você não tá nem aguentando mais, amor. Sim, irmão. Dá aí, amor. Você não tá nem aguentando mais, amor. Dá aí, irmão. Você tem que comer batata se comer sanduíche, né? Ela deixa a batata. Viu a pressão psicológica? Caralho! Você aí, homem, quando tiver com a sua esposa... Nossa, isso é bem melhor. Isso é seco. Esse é muito melhor. Nossa, amor. Eu não sou obrigada a abrir essa boca de boca suja. Mal. Tá filmando o quê? Boca suja. Tá filmando o blog, doutora? Para, eu tô filmando o blog. Isso aqui é amplo. Ah, não, mas pô. Então. Sempre que eu venho no shopping... Tô triste. Só que eu comi. Tá triste, filho? Essa batatinha é muito gostosinha, mas ela enche mais que a outra. E vem menos, hein? Vem menos. Né? Pago mais por isso. Quatro reais. Não, dois reais mesmo. Dois reais. Uhum. Então. Sempre que eu venho no Bob's, eu como um lanche novo. O picanho artesanal, do Whindersson Nunes. Menino! Paula comeu tudo, viu? Aí hoje eu provei um novo que tá dando na propaganda. Que é a propaganda da Preta Gil. Qual é o problema? O bom de que é nutricionista particular é isso, que ela vem e come com a gente. Essa é a nutricionista. Vai, não me espiou, meu gente. Essa é a nutricionista particular da Paula. Hoje é o dia do lixo. Eu vivo no dia do lixo. Você é o lixo, né? Eu sou o lixo de pessoa, até cuspi. Então. Aí hoje eu experimentei o lanche daquele da propaganda novo, da Preta Gil. Preferi ainda o do Whindersson. O da Preta Gil não vem ovo. E vem o molho do Big Bob. Ou do Whindersson vem a análise real, mas é melhor. Hoje eu e minha irmã. Tamo uma reunião aqui com um rapaz. Sobre um projeto aí que tá por vir. Se der certo eu conto pra vocês depois. Aí eu vim aqui mais cedo pra passar lá na Aquarela Kids, onde vai ser a tarde de autógrafos do sábado. Do sábado agora. Você gosta, mas é porque... Terminar de organizar algumas coisas. A gente veio deixar mais livro aqui também. Minha irmã ainda não chegou não. Eu vim mais cedo com a Paola e com a Paula. Porque a Paula veio comprar roupinhas para usar sábado. Ele entrou metido. A minha amiga sozinha. E ele falou, eu vou também. Eu vou ficar em casa sozinha. Eu não, vou me arrumar também vou. Não, eu ia ficar mó deprê. Mó deprê em casa sozinha, cara. Mó chuvarada. Eu deitado lá com o Nívio. Eu falei, isso é coisa de meninas. Não, não. Eu vou. Agora a gente vai rodar para ver uma camisa nova, né? Porque vocês já viram todas as minhas roupas. Tem que ter uma roupa diferente. Em todas. Duvido. Pô, todas sim, cara. É possível que não tem nenhuma nova. Deve ter alguma aqui não, né? Deve ter. Não quero usar a que tem lá. Mas, gente, eu tenho que estar bem gatito para sair nas fotos de vocês, né, cara? Então, enfim. A minha irmã está chegando ainda daqui a pouco para a gente fazer a reunião lá. Da outra história lá. Que quando der certo, se der certo, eu conto aí para vocês. E a gente veio comer aqui. Estamos tristes agora. Vou mandar um rolé com essa roupa. E é isso. Daqui a pouco a gente volta aí, tá ligado? Obrigado? Deixou o hambúrguer, mas está comendo a batata. Acabou. Chegamos aqui na rua, galera, para a entrevista da rádio. Estão procurando aqui onde é. Seu número aí? Tem, né? Os sete horas da manhã o programa já vai começar. Já começou praticamente. A gente chegou agora na rua aqui e estamos caçando o lugar. Chegamos lá. A Carteira 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 A Carteira